Beleza, é só soltar os grampos e não morrer. Vamos cuidar dessa história! Se concentra nos grampos, Peter. A gente tenta te proteger. Cuidado com o cheiro, como o Jazi já era! Como é que a gente solta esses negócios? O Jazi não é um alto usuário, tenta atirar essas porcadinhas! Um já foi! Não deixem eles se agruparem! Isso não era o seu trabalho! Jax, tenta proteger o Peter! Gente, chega aqui! Faz tempo que anseio por vencer uma batalha assim, Peter Will. Ordenem que se retirem, eu vou terminar a luta sozinha. Ah, não! Se alguém vai vencer essa luta sozinho, serei eu e minha lâmina. Sabe o que eu vejo olhando pro campo de barranha? Vejo vocês todos. E é de cair o queixo. De cair o queixo? O quê? É sério! Vocês me fazem querer lutar 24 horas por dia. Então que tal a gente dar uma surra nesses caras, hein? Quem tá comigo? Não faço ideia! Não deixem eles se agruparem! Esse não era o seu trabalho? Eu sou útil! O quê? Fala mais alto! Cuidado com os tiros, ou o chassi já era! A gente tá bem! Obrigada por perguntar! Aí, Rock! Dá pra tocar uma musiquinha aí da Milano? Minhas canções do Marca da Liana! Como é que pode a tropa nova ser derrotada tão forte? Pelo menos não tem sempurhões! Drax! Tenta proteger o Peter! Só restarão os fiéis! Peter Quill está fazendo o progresso? Tô fazendo o que eu posso, Drax! Mais um destruído! Beleza! Sistemas da Milano ativados! Ae, cadê a música? Tem mais tênis, Pildo! Tiraram os grampos! Eu consigo isso! Está precisando de motivação, Peter Quill! Ainda conseguindo mais tirando o capaço! Ainda conseguindo mais tirando o capaço! Ainda conseguindo mais tirando o capaço! Valar é fácil! PRACO! PRACO! Nosso grande líder, Tenexel! Beleza, é só soltar os grampos e não morrer. Um já foi! Um já foi! Mais um destruído! Beleza, temos a Milano ativada. E aí, cadê a música? Vou tocar sua placa de música perna. Quem mais tem eles vivo? E aí, cadê a música? Gente, chega aqui! Faz tempo que anseio por vencer uma batalha assim. Ordem que se retirem. Eu vou terminar a luta sozinho. Ah, não! Se alguém vai vencer essa luta sozinho, serei eu e minha lâmina. Eu sou um grande. Galera, chega desse papo de lutar sozinho. Somos uma equipe. A gente luta melhor junto. Porque no campo de batalha é um por todos e todos por um. E é exatamente assim que a gente vai vencer. Tenta comigo. Senta, minha ira! Ah! Ah! O que é isso? O que é isso? Minha madre! Deixa comigo! Cuidado! Você quer fazer? Se prepara! Nada, nada, nada! Vai! Eu seguro ele! Não! 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 E agora? Deveríamos ir para a Contraxia. Discutir nossos problemas tomando o mal de Katatiana. Não é uma má ideia, mas... A gente devia denunciar o que vimos antes, certo? Esse é o nosso maior problema, Quill. Vem, Groot. Temos mais o que fazer. Rocky! O que deu nele? A abominação nunca está feliz. Mas o Rocky tem razão. A comunicação já era, o rastreador não parou a contagem e a Corel pode estar em qualquer lugar. A coisa está feia. Estamos entre dois objetos pontudos. Entre a cruz e a espada, você quer dizer? Foi o que eu disse. Ela sabe que precisamos de descanso. Então, Contraxia? A gente devia ir para lugar nenhum. Ah, outro lugar adequado para participar de elevações liberais. Para denunciar o que a gente viu. Olha, eu e o Cosmo temos história. Ele é o chefe da segurança, vai avisar as pessoas certas sobre a rocha. E o rastreador e a multa? O Rocky tem um contato em lugar nenhum. Dois coelhos com uma cajadada. Ok. Vou definir as coordenadas. Que tal falar com o Rocky? O que significa dois coelhos com uma cajadada só? Significa resolver dois problemas com uma única solução. Ah, eu sabia. Não tem coelhos em lugar nenhum. Só se a gente contar o Rocky. Para mim, eles são parentes. Ah, foi mal, Drax. Achei que pagar a nossa multa ajudaria, mas só deixou tudo mais complicado. Não se desculpe, Peter Quill. Nosso encontro com a tropa nova me deu mais clareza de propósito. Temos que investigar e enfrentar essa... Opa, calma aí, Drax. Não vamos enfrentar a tropa nova se der para evitar. Vamos deixar o Cosmo cuidar disso. Os soldados que vimos não estavam agindo como oficiais da tropa nova. E os sacerdotes de túnica foi tudo muito perturbador. Confesso que eu temo pela tripulação da esperança de Hala. Acho que Correll ia deixar aqueles loucos entrarem na nave. E os sacerdotes de túnica foi tudo muito importante. Ela não estava no posto dela quando entramos em contato. Outra pessoa pode ter deixado. Eu faço essa droga. Claro que eu faço, né? Eu só faço porque não sou babaca. Eu só queria não estar aqui. Então, aquelas coordenadas? Estão no seu console. Beleza. Assassina! Calma! Eu só estou indo ao banheiro. Eu não estou agitado. Só que você me encarou como se quisesse me esfaquear. Peço desculpas. Já me disseram que minha cara pensativa é de raiva. Foi o Rocky que disse isso? Não. Foi o Vati, minha falecida esposa. Ah, desculpa. Ela elogiava minhas carrancas contemplativas. Achava muito excitantes. Oi, gente. O que houve? Não houve nada, Will. Nadinha mesmo. É... Tem algo errado com o Groot? Não. Ele só está desfolhando. Coisa da estação. Qual é? Eu sei que é mentira. Vocês estão tramando alguma coisa. Não é da sua conta o que a gente está fazendo. Não podemos conversar sobre isso? Não fica de conversinha. Quero ver você cumprir a sua palavra. As coisas vão melhorar. Eu prometo. A gente vai dar um jeito. Que nem você prometeu antes de Sacnar. Qual é, Rocky? Quer? Vai dizer que eu sou um membro valioso da equipe de novo? Sai fora, Quill. Sai fora, Quill. Que bom que você impediu a Corel de matar a rainha do Chitauri. Aposto que ela concorda. Já pensou em como a vida seria diferente se tivessem se alistado na tropa nova? Quer saber de mim ou do Peter? Ambos. Acho que não teria dado certo para nenhum de nós. Damora? Você também? Galera, parem de usar minha escova. Escova de dentes? Achei que fosse de unha. É uma escova de dentes, para limpar os dentes. Você pôs minha escova de unha na sua boca? Gamora! Talvez devêssemos consumir o resto das rações antes de lugar nenhum. Para abrir espaço. Eu passo. Não está com fome? Já dei uma olhada no armário. Tudo que temos são pacotes de ração número 5. Ah, sim. Os ovos desid... Lugar nenhum, aí vamos nós. Vamos lá. Ah, Lugani, a última base do universo conhecido, lar das melhores ofertas que se pode achar no mercado paralelo. E de um macarrão surpreendente. Sempre me pergunto quem que descobriu esse lugar e falou, Ah, olha só, a cabeça decepada de um celestial gigante. Vamos fazer uns buracos e morar lá. Eles queriam o tecido cerebral, muito raro, muito valioso. O comércio veio depois, junto com o macarrão. Tem certeza de que esse cosmo é confiável, Peter Quill? Claro, ele é o chefe de segurança. De lugar nenhum. E, portanto, deve trabalhar com a tropa nova o tempo todo. Só confie, ele vai querer saber da rocha. O que estão fazendo lá atrás? Mesteira, provavelmente. Até nunca mais, seus otários! O Rock e o Groot foram embora pra valer? Sim. É o que parece. A gente sabe pra onde eles foram? Você foi o último que falou com eles. É, o Rock parecia furioso. Tenta se comportar na nossa ausência, tá? Quando a gente voltar, talvez eu peça pro Groot te dar um banho. Acho que você tinha razão. Não dava mesmo pra confiar neles. Ainda acredito que a árvore convencerá o roedor a pensar melhor. Pelo menos vocês ainda estão aqui. Eu não ia querer perder o seu encontro com o Cosmo. Tá, ou seja, vamos falar com o Cosmo e depois saímos pra nos divertir. O Cosmo vai acreditar na gente? Como eu disse, nós temos história. Além disso, ele já deve ter ouvido falar do que tá acontecendo. A gente só precisa confirmar o Rumbu. Talvez ele até nos dê uma recompensa. Suspeito que o roedor e seu amigo árvore estejam bebendo em algum lugar. Onde ele ganharia unidades pra comprar coisas? Eu não acho que ele pagaria a conta. Não pensei que sentiria saudade deste lugar nenhum. O apego que temos a certos lugares e pessoas, às vezes é inexplicável. Isso é surpreendentemente profundo, Drax. O que tem eles? Eles que foram embora. O que eu vou fazer? Ir atrás e implorar que eles voltem? Você pode se desculpar? Esse é o seu conselho? Desculpas não precisam ser sinceras. Então pra que certo? Pode ser, se encontrarmos ele de novo. É um se bem improvável, mas se acontecer, daí talvez eu pense melhor nisso. Mas enfim, assim que informarmos ao Cosmo o que tá acontecendo, vamos ter mais tempo pra pensar no que fazer com o Rock. Se o Rock não voltar, vamos precisar de um plano de contingência pra nos livrarmos do rastreador da nova. Por quê? Ainda não gastamos nossos lucros ilícitos? Ainda podemos pagar a multa. Mas a gente teria que ir até Nova Zender pra fazer isso. E se chegarmos lá e ele também estiver comprometido? Tem que ter alguém curtivo o bastante no mercado que possa ajudar. Talvez. Mas o Cosmo lida com a tropa nova o tempo todo. Talvez tenha pra pagar a nossa multa através dele. Se eu fosse o Rock, aonde eu iria? Você não é. Ele é muito menor e coberto de isso. Digo, ecoteticamente. Aí teria vivido uma vida diferente e sua localização seria ingredente. Como achamos esse Cosmo? Vamos até a torre dele, no lado mais afastado do mercado. É de lá que ele fica de olho nas coisas. Que bom poder rever o Cosmo. Acho que senti saudade do garotão. De onde você conhece ele mesmo? Ele também foi prisioneiro do Chitauri? Não. A gente se conheceu aqui. Na minha época, com os saqueadores. Assassinos e ladrões sem honra. Os saqueadores também fizeram coisas boas durante a guerra. Até o vira-lata mais feroz se comporta. Enfim... O Cosmo farejou um esquema que eu estava planejando com o Iona. Ameaçou por nós dois na cadeira. Pelo que eu ouvi, parece que ele é osso puro de boi. O que eu ouvi, parece que ele é osso puro de boi. O que eu ouvi, vocês pertencem. Os malucos aqui são meio irmãos negros, se me entende. Estava aí, ele não é uma palavra. Tinha sim gente que dizia que era capaz de prever o futuro. Encontrei gente assim em vários planetas. Estranho que a maioria das culturas da galáxia tenha isso em comum. Isso é inserir bíberes. Eu sempre imaginei que alienígenas fossem mais... alienígenas. As cartas tudo sabem. Ouça o passado ou o futuro por unidades. Como se já não bastassem as preocupações de presente? Com licença, você está me incomodando. Os seus chatos de planetários estão muito desculpados. Os profetas de Katar foram incapazes de vener... Ninguém poderia prever essa zona. Ele morreu, Drax. A morte dele pôs fim à guerra. Você é a filha adotiva dele. Damora! Você acredita nisso? Madis, o que você... Você ainda tem aqueles impulsos suicidas? O quê? Não. E você achava que entrar pra uma equipe seria ruim? Oi! Senhor do Sol, certo? Ou é Super Estrela? É, Senhor das Estrelas. Verdade, esquecou o versão sua, eu tinha conhecido. Já fez aquela coisa? Que coisa é essa a que ela se refere? Não faço ideia. Oi? Não sei se já nos conhecemos. Sou... Não. Não, não, não. Não é isso. Ai, coitado. Não, ele está mentindo. Quer dizer... Ah, Flark! Onde os contatos ganham raízes? A promessa não cumprida de mar será reparada. Lembre-se. Mantis, você está bem? Oi, Gamora! Você parece menos deprimida. Obrigada. Relaxa. É sempre esquisito da primeira vez. Madonna, Celestial! Ah, Flark. Oi, gente! Você não deveria estar neste lugar. Na verdade, estou exatamente onde preciso estar. Eu acho. Não, sim. Aqui é onde eu preciso estar. Ou precisava estar. Precisam de mim, sim. Espera, por que você está aqui? Você não pode ficar saindo do santuário. Não é seguro. Perturbações na galáxia. Quando é que não tem perturbações na galáxia? Ah, tá bom. Se você vai continuar com essa cara... Ai, foi um prazer reter você, Gamora. Homem-Estrela. Malvado Verde. Tchau, tchau. Então, Gamora, você e mães parecem próximas. A gente se conhece. Ah, você está sendo evaduada. Mulher? Foi o jeito que eu admitiu que você já se dirigiu antes. Prometi ao Peter, eu queria minhas coisas. Mas isso não tem um caso. Já te disseram que você é muito transparente? E eu achando que era verde. Escuta, é que a Mantis disse algumas coisas... A Mantis diz muitas coisas. Nem sempre elas fazem sentido. Até a fazenda. A moça inseta era estranha. Eu entendo sua resultância em falar sobre ela. A Mantis é estranha, mas ela tem boas intenções. Eu acho, pelo menos. O que é parar de me encarar? Aí, será que a Mantis tem uma barraca na Praça dos Videntes? Acho que a Mantis é mais voltada para coisas maiores. Convenção dos Videntes? Talvez ela só tenha vindo pelo macarrão. Tem algo errado, patrão. Acabei de fazer uma entrega na rocha. Não tinha ninguém lá. Vou levar o paciência. Tem que sair daqui. É... Algum problema? Não é da sua conta, Peter Quill. Não me esperem. Como foi dessa? Drax! Cuidado, senhor das estrelas! Cuidado você! Sujeito vermelho, idiota! Dá pra acreditar nisso? É... Bora! Parece que eu vou falar com o Cosmo sozinho. Tem algo errado? Já fez aquela coisa? Que coisa é essa que ela se refere? Não faço ideia. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.